Bom, gente, com muita alegria estou aqui no Espaço Vitaeventos. Daqui a pouquinho, daqui menos de meia hora, vamos iniciar a palestra Arte de Vencer, um projeto de desenvolvimento humano com toda a base metafísica, filosófica, psicológica, até mesmo espiritualista, e tudo isso para que vocês possam crescer, evoluir, prosperar. E existem, sim, gente, métodos, existem leis da prosperidade que, bem compreendidas, podem te levar a um progresso extraordinário em pouco tempo, porque o tempo está ligado à tomada de consciência, a assumir uma postura nova diante da vida, e às vezes até retomar algumas posturas de bastante simplicidade, que vem da criança, que vem da infância, que vem da observação da própria natureza, viu? Então, daqui a pouquinho, estarei com vocês aqui, a Arte de Vencer. Até lá! A Arte de Vencer Um grande trabalho é inspirar as pessoas na busca do crescimento de cada uma delas, com profundidade e seriedade. E quando a gente fala em fracasso, a palavra diz tudo, né? Nos sentimos fracos. Fracassar é isso, se sentir fraco, incapaz, não merecedor por tanto. Pare de se acomodar com a infelicidade, nada justifica. Todo mundo nasceu feliz para continuar a ser feliz. Precisamos recuperar a liberdade de errar, de inclusive nos arriscarmos a sermos derrotados nas nossas tentativas. Eu me perdoo, porém hoje, eu adquiri sabedoria e me preparo para um renascimento, para viver uma nova etapa em minha vida. Muito sucesso! Agradeço o carinho! Somente eu posso mudar a direção da minha vida e eu tenho que mudar a partir de hoje. Eu estou muito feliz. A palestra do Marcelo foi lindíssima, onde eu pude olhar para o passado, rever memórias de infâncias. Um homem muito culto, de muito conhecimento. Trouxe muitas informações e o conceito dele é extraordinário. Eu convido a todos a participar do evento Arte Ministério do Marcelo Potrin, que é fantástico. É um curso transformador. Isso foi realmente muito especial. Obrigada por essa oportunidade que a gente tem de estar nessa missão maravilhosa. Venha, venha sentir aqui a diferença que isso faz para você, como vai ser transformador e realizador na sua vida. Você pode brincar, você pode viver brincando, viver sendo uma criança. Ele faz com que nós desenvolvamos todo o nosso potencial de encarnações passadas num salto evolutivo.